Mil móveis! São mil móveis aqui dentro mesmo? Quase, né? Olha, mas tem mil opções pra você decorar a sua casa, pra você redecorar. Tem estofado pra sala, tem sala de jantar, tem cozinha também, né? Tem bastante coisa. Valdir, vamos fazer promoção já pro começo do ano? Pra arrebentar. Vamos fazer preço bom? Vamos lá. É mesmo? Vamos lá. Então tá, hein? Vamos começar por aqui, ó. Um 3 e 2 lugares, esses são 3 e 2 lugares, tecido estampado, esse é Atlanta, né? Esse é a trampa, e se quiser outros tecidos também tem. Pode escolher outros tecidos? Pode escolher. Estampado ou liso? Estampado ou liso. Boa. Vamos financiar em 5 vezes? Dividir em 5? 5 vezes. 5 de 159. 5 de 159 e você compra esse estofado pra sua casa. Agora, aqui na Mil Móveis tem muitos outros modelos pra você optar na hora de mudar, na hora de construir, na hora de reformar a sua casa. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Um rack pra televisão. Vamos lá. Esse aqui, ó. Gostei desse. Vamos lá. Esse aqui cabe o vídeo, cabe o som, cabe a TV. TV até de quanto? De 29? Até de 29 dá pra colocar. Então, ó, aqui vão as fitas, CDs. Quanto você vai fazer esse rack? Esse rack, ele pode comprar em 5 vezes de 56 reais. 56 reais por mês? E leva o rack. Gostaram? Gostaram, né? Então, vamos lá. Tem mais opções pra você. Estofados, ó, você já viu que tem um montão. Mas vamos falar de cozinha agora? Desse lado aqui, Marquinha, ó. Cozinha tem tudo isso pra você, ó. Essa cozinha aqui. Vamos dar essa opção. Essa cozinha que vem com esse armário, né? Esse armário com esta mesa aqui, que você pode optar pelo tecido, tá certo? O tecido só mesmo. É esse? Tá, já com esse tecido. Quanto você vai fazer esse conjunto? Essa pode comprar em 5 vezes de 199 reais. 199 reais. Ou se você preferir, o preço à vista, dividido em duas vezes? Em duas vezes. Sem juros? Sem juros. Tá vendo? Mil opções, mil móveis pra você aproveitar, comprar, financiar, enfim. O que você tá procurando, você encontra aqui. Aqui no fundo também, tem uma ponta de estoque pra você aproveitar, paga um preço mais baixo, mais barato. Tem alguns defeitos, mas é quase imperceptível. Tem também dormitórios e tudo pra você deixar a sua casa em 97 com aquele clima gostoso aqui na Mil Móveis. Promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado até às 18h. Fica na Avenida Guilherme Cote, em número 1000, telefone... 9550627. Tá vendo? Número 1000, Mil Móveis. Escorra.